Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. Já estamos no final do mês de outubro e nas escolas muitos alunos estão preocupados com as notas. A saída é estudar ainda mais. O final do ano chegando e nas escolas é sinal de que também se aproxima o fim de mais um período letivo. Tem aluno que já passou, mas tem aqueles contando com cada ponto necessário para evitar a tão temida recuperação. Essa professora dá aulas particulares e diz que a procura aumenta nessa época do ano. Os estudos particulares estão mais intensos por conta de já terem saído resultados do primeiro, segundo bemestre ou primeiro e segundo trimestre, que algumas escolas trabalham dessa forma também. E aí nós precisamos estar trabalhando metodologias diferenciadas para cada aluno que nós atendemos. Cerca de 60% dos alunos ainda tem dificuldades. A maioria em matemática, física e química. Nós temos alunos que já estão bem mais avançados em determinadas áreas. Então tem alunos que tem mais facilidade em matemática, outros em português. Mas de um modo geral todos têm obstáculos a serem superados. E para quem já está nos últimos anos do ensino médio, a preocupação é outra, os vestibulares. É o caso da Yasmin. Ela já está praticamente aprovada para o segundo ano e já pensa lá na frente. Nessa nova época, PSC, esses vestibulares, no terceiro ano vem o Enem. Temos que estar bem preparados para esses vestibulares, para lá na frente ter um futuro bom, que é o que a gente espera, todos os estudantes esperam isso, e alcançar nossos objetivos. O Dereck não se deu muito bem durante o ano letivo e agora tem que correr atrás do prejuízo. Senão, não passa para a próxima série. Perdeu dois bimestres, ficou sem nota mesmo, nem zero não tinha na nota. Ficou sem nota porque ele voltava a dormir, eu saía, deixava ele acordado já justamente para ir para a escola. Aí ele vai e voltava a dormir e não ia para a escola. É, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo agora. E passar, né? É, fim do ano é assim. Correria, foco e muito estudo. Uma mulher foi detida ao tentar entrar com duas porções de uma substância, similar à maconha, no Instituto Penal Antônio Tridade, o IPAT, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. A droga foi identificada por meio de um raio-x e estava escondida dentro de bolas de futebol. A mulher que entregou o material apreendido é irmã de um detento do pavilhão B. Ela foi conduzida à delegacia mais próxima da unidade prisional e deve ter o cadastro de visitante cancelado. Os últimos dias têm sido de sol forte. E olha, esse calorão pode trazer doenças graves se alguns cuidados não forem tomados. E as crianças são as que mais sofrem. Os três filhos da Fabiana estão gripados e apresentaram sintomas de febre e vômito. Ela e o marido trouxeram os meninos para uma consulta nesse serviço de pronto atendimento da capital. Toda vez que muda o clima, eles ficam doentes, esse calor está horrível. Eles toda hora bebendo água, toda hora bebendo água. Meus três filhos adeceram de uma vez só. O período é de sol e o clima varia bastante. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para evitar o surgimento de doenças respiratórias e infecciosas. Principalmente nas crianças. Um aumento da exposição, da ocorrência de fumaça na cidade toda. E isso tem gerado um aumento da incidência de algumas afecções respiratórias. Principalmente as alérgicas nas crianças. E aí vem as rinites alérgicas, as bronquites, as crises asmáticas. É preciso ficar atento com outras doenças também causadas pelo sol, como manchas na pele, fungos, bactérias e alergias. Primeira, a orientação. O uso de protetor solar, principalmente para quem se expõe demais ao sol, tem um trabalho exposto ao sol. Segundo, o uso de roupas adequadas, roupas mais ventiladas, roupas frescas que evitem abafar muito a pele e mantém uma temperatura mais amena. E em terceiro lugar, evitar trocas de roupa com outras pessoas, compartilhamento de roupas, porque você vai estar ajudando nessa troca de fungos e bactérias. Mas não é preciso fugir totalmente do sol. Até porque ele é responsável por fornecer vitamina D para a nossa pele. O sol tem uma intensidade maior, ele está mais forte entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Então, nesse horário é que a gente pede um cuidado redobrado, até se puder evitar a exposição entre 10 da manhã e 3 da tarde. É preciso ter alguns cuidados básicos. Beba bastante água, use sombrinhas, chapéus, óculos e protetor solar. Também é ideal vestir roupas frescas. E Manaus ganhou um museu que conta a história da nossa cidade. Nossos repórteres foram ao local para mostrar todos os detalhes do novo espaço cultural aqui da capital. A história do Museu de Manaus começa aqui na Rua da Instalação. Em 1982, o prefeito da cidade quis montar o acervo nesse prédio, mas a ideia não saiu do papel. Finalmente, em 2005, o museu saiu do papel. As obras foram trazidas aqui para o prédio da antiga prefeitura, mas não ficou muito tempo aberto. Somente este ano, depois de todo um trabalho de pesquisa e reforma, é que o espaço foi reaberto ao público. E Manaus finalmente ganhou um local definitivo para contar sua história. Aqui dentro, o visitante passa por diversos momentos da cidade. Nesta sala, a história da colonização de Manaus é projetada nas águas que representam os igarapés. Eu estou realmente fascinada pelas fotos antigas, conhecer e participar desse momento, dessa história. Aqui é contada a história dos povos que vieram a Manaus, dos caboclos aos judeus. Quando a gente tem contato justamente com essas questões históricas mais presentes, nos dias atuais, que a gente volta ao nosso passado, às nossas origens, a gente fica encantado, que ninguém tem esses conhecimentos. Tecnologia é o que não falta no museu. Da visita, que pode ser guiada por tablets, há um passeio em realidade virtual pelos sítios arqueológicos de Manaus. Até um simples banho de garapé se torna um momento de interação com os visitantes. A forma que eles estão apresentando tudo isso é bastante legal. Apesar de ser o primeiro dia de visitação, o Museu de Manaus recebeu mais de mil pessoas nesse feriado. Além de amazonenses, gente de fora, que adotou a cidade como morada, como o gaúcho Júlio Zoli. A gente compreende mais porque nós vemos que aqui o hábito de pescar, de viver da pesca, é importante. Foi o que desenvolveu essa parte do Brasil. E conhecer sobre as culturas, a cultura do povo aqui, enriquece o meu conhecimento. E a gente vai entendendo por que existem tais hábitos. O museu fica no Passo da Liberdade, no Marco Zero de Manaus, e é uma ótima opção para todos os amazonenses e principalmente turistas. A visitação é gratuita. Vai funcionar de terça até sábado, de nove às cinco horas da tarde. E a gente vem estimulando muito as escolas, as universidades para estarem presentes aqui. Porque depois da visitação, tem uma sala de formação, onde os professores poderão debater tudo o que eles viram, acompanharam, aqui no Museu da Cidade. Ontem eu estive no museu e confesso para vocês, está tudo muito lindo. Vale muito a pena ir. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa agora, o programa da comunidade com ela. Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade a Ronda Policial. Hoje a gente tem um homem que foi executado na Compensa, com 28 anos de idade, e ele já era envolvido com o tráfico de drogas. Mais um crime que acontece na Compensa. Infelizmente, um bairro que faz parte da Zona Oeste da cidade e que tem sido alvo de vários ataques. A Zona Oeste tem sido alvo de vários ataques, com assaltos a loterias, a casas lotéricas, brigas de facções criminosas e homicídios. Esse aí é o segundo dessa semana. A gente vai trazer os detalhes no programa da comunidade de hoje. A gente também vai trazer que vigilantes, funcionários da empresa Global Service, fizeram uma manifestação hoje cedo. 115 empregados foram demitidos porque a Global Service não atualizou o contrato com a Universidade Federal do Amazonas, com a UFAM, e por causa disso eles acabaram sendo demitidos. Eles estão reivindicando os direitos que lhes cabem, os direitos trabalhistas, salário, todos aqueles direitos que todo mundo que é seletista tem direito e eles estão reclamando isso. A gente também tem hoje no nosso programa da comunidade, nosso quadro Agora Consumidor, Hoje é quinta-feira, você sabe que toda quinta-feira tem essa conversa e bate-papo com o doutor Jaime Benchaia sobre os seus direitos, qual é essa relação de consumo que você tem que ter, principalmente com as mídias sociais, com as compras pela internet. E a gente vai trazer hoje mais um destaque de como tem que ser esse comportamento do consumidor diante de uma empresa que funciona só pela internet. É destaque hoje no nosso programa da comunidade, que começa às 10h e 40h, termina meio-dia até amanhã, porque amanhã é o último dia do nosso horário eleitoral gratuito. Então até amanhã o horário do programa da comunidade é esse, diferenciado. Vitor. Obrigado, Márcia, é bom programa para você. Muito obrigada, Vitor Gouveia, até amanhã. Até amanhã. E o Boletim em Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Você pode enviar sugestões de pauta também através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Até lá.